A maioria dos alunos já confessou que pelo menos uma vez na vida já colou em uma prova. Uns ficam extremamente nervosos e não conseguem esconder o estresse e a ansiedade que ficam estampados em seus olhos e gestos. Outros são verdadeiros artistas e para eles o céu é o limite. Além da enorme frieza em suas atitudes e comprovadíssima cara de pau, estes alunos entraram para o recorde das colas mais criativas conhecidas até hoje. E você, o que pensa sobre a cola durante as provas? Um erro que ninguém deveria cometer ou um mal necessário? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E antes de conhecer tanta criatividade, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E no final, tem o salve da galera! O braço falso Olha a criatividade da pessoa. Agora, se o professor pedir para ele mostrar a mão esquerda, isso com certeza vai dar problema. A não ser que você compre uma prótese perfeita. Relógios sem horas Aqui, tiraram a máquina do relógio e fizeram uma espécie de pergaminho de papel com todas as fórmulas impressas. Paciência é pouco para descrever isso, mas pelo menos não vai poder dar a desculpa de dizer que não conseguiu fazer a questão porque não sabia a fórmula. Rótulo da mentira Rótulo da mentira Quem pensa que este rótulo está descrevendo sobre os componentes da água, sua procedência, etc., está redondamente enganado. A pessoa imprimiu um rótulo falso com a matéria da prova e ainda teve o trabalho de inventar um código de barras para ficar mais realista. Santa cara de pau Sapatos da sabedoria Aí, vem a pergunta O que tem nos sapatos daquela moça? Pergunta estranha, não é mesmo? Poderiam responder, no mínimo, chulé. Mas, na verdade, ali está a matéria inteira da prova. Quero só ver a desculpa que ela vai dar em ficar tirando o sapato o tempo todo para olhar dentro. O truque da manga Você acha que o truque da manga fica só para os mágicos? Pois não é que tem gente que deu um jeito de aprender também? Tô com sede, só que não. Aí, o professor acha que o aluno, coitadinho, tá morrendo de sede durante a prova e fala Pode tomar seu suquinho. E não é que o danado nunca esteve com sede? Cola dois em um Olha que jeito de colar mais útil que inventaram. Em primeiro lugar, você escreve a matéria toda em pedaços de fita adesiva e depois cola na perna inteira. Depois que a prova terminar, além de ter feito boa prova, ou não, você terá uma perna bem depilada. Calculadora ou celular? Esse aí pegou uma calculadora científica que não funcionava mais, tirou tudo o que havia dentro dela e inseriu o seu celular com acesso à internet. E ele ainda guardou a tampinha, caso o professor se aproxime. É a tecnologia a favor dos coladores de plantão. E então galera, o que acharam do vídeo de hoje? Me conte aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito da cola nas provas. Compartilhe o vídeo pra galera e não se esqueça de curtir a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada galera por curtirem e acompanharem o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, pois toda semana temos vídeos novos de curiosidades, testes e jogos. E se você tiver um tempinho extra e quiser assistir a todos os vídeos, é só clicar aqui. Beijos galera e muito obrigada por assistir.